150 bilhões de dólares por ano. Esse é o lucro de empresas que ainda usam mão de obra escrava pelo mundo. O alerta é da Organização Mundial do Trabalho. O relatório da OIT é o primeiro a apontar números reais, sem estimativas, sobre trabalhos forçados em escala global. Pelo menos 21 milhões de pessoas estão em condições de escravidão no mundo. Mais da metade é composta por mulheres, exploradas sexualmente e no trabalho doméstico. Os migrantes são outro grupo de vítimas predominante, além das crianças. A maior parte está na Ásia. A América Latina é responsável por 10% dos lucros gerados por essa prática ilegal. Atividades agrícolas, extrativas e de manufaturados, que muitas vezes chegam a vitrines de redes sofisticadas, estão entre os exemplos. A principal conclusão do estudo é de que, além das ações de fiscalização, o combate à pobreza pode ser o grande aliado para superar a escravidão.